O saco escreve-se com dois S ou com C de cedilha? Sempre vi escrito com C de cedilha. Tanto vale, como toda a doutora. O papel é grande? Já que é grande. Estou na vida para ter. E posso saber como é que vou vestido? Como é que vai? Desculpa, desculpa. Diga, diga. Mas é que eu tenho patrocínio, Tintinho. Olha, agora eu tenho patrocínio. Vou ter que fazer um botão. Está bem, pronto. Então é com dois S, fica com dois S. É com dois S. Está bem, com dois S. Bussaco, bubussaco. Uma história sobre... ressacar. Uma vez, na passagem de anos, estava eu no Luso a beber bacarde e limão, com o sumo de limão, com os amigos, para festejar. A certa altura começaram a fazer uns fotos e eu apaguei. É que não me lembro de mais nada. Acordei todo ressacado, da Figueira. Estava todo mejado. Ainda hoje tenho dúvidas. Aquilo era muito mijo, para ser só o meu. Ainda hoje tenho Southwest. Tchau.